Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um videozinho Se vocês gostando do vídeo, podendo dar aquela moral, dar o likezão aí que é grande, importante, grande ajuda aí, tá? No desenvolvimento do canal, galera, mostrar pra vocês aqui ó, a ponteira de direção aqui do Volkswagen 17210 Ou do 15180, entendeu? Olha como que tava, ó, rodando direto, molenga E fomos comprar, compramos da marca Nakata, tá? O que eu achei um absurdo foi o valor, galera, uma ponteira dessa daqui, tá? Do lado do carona, busca ao contrário, tá? A nova aqui ó, Nakata Eu, a última vez que eu comprei ela, tava 98 reais, 100 reais Eu achei um absurdo por causa do valor 216 reais Isso aí é um absurdo, né galera? 216 reais pra uma ponteira dessa daqui É complicado, né galera? Segurança? Tem que ter segurança, com certeza Mas eu achei o valor um pouco pesado, tá? Por isso aqui ser ponteira de direção, beleza Mas eu achei um... a última vez que eu comprei Foi 98, 100 reais, tá? Pelo preço agora, né? Em menos de um ano, pra 216 reais Se vocês puderem deixar nos comentários aí O valor na cidade de vocês De uma ponteira dessa de direção Do Volkswagen 1710 1580 Puder deixar aí o comentário Agradeço muito, tá galera? Vou mostrar pra vocês lá Eu colocando ela Que ela é rosca ao contrário, tá? Sempre que vocês forem comprar Do lado do carona Essa barra de direção Ela é rosca ao contrário Do lado do motorista É rosca normal, tá? Eu irei colocar Mostrar pra vocês lá agora Tá? Como que foi tirado E como que vai ser colocado Daqui a pouco eu volto, galera Um abraço, hein? Mostrando aqui, galera Aqui, ó Mostrando aqui, já Eu tirei ela, né? Aqui Você utiliza a chave Chave 32 Tá? Chave 32 Aqui, ó Pra tirar aqui, ó 32 E A chave 24 Chave 24 Pra soltar o parafuso aqui Tá, galera? Eu vou instalar ela aqui agora Colocar ela Daqui a pouco eu volto Mostrando apertando os parafusos Daqui a pouco eu volto, galera Fala aí, galera Voltando com o vídeo aí Mostrando pra vocês É... Eu tive que colocar aqui mais rápido Que eu tive que fazer outras coisas Tá? Mas É... A questão da instalação É fácil E prático Demais Só Tem um esqueminha Que eu faço Tá? Na hora de fazer a substituição Aqui é velha Tá? Eu conto Antes de tirar aquela dali, ó Eu conto ali, ó Daqui de perto Aqui dessa base Até o final da rosca ali Quantas roscas Ficou faltando Entendeu? Tipo assim, ó Você conta Uma, duas, três, quatro, cinco Um exemplo Essas cinco pra cá Com a parte de cima, né? É o tanto que vai ficar ali Tá? Aí vocês medem Cabeça com cabeça Assim, ó Aqui, ó Parte da cabeça aqui dela, ó Cabeça com cabeça Alinhadinho Pra ver se realmente Vai ser quatro ou cinco Fiapos de rosca Tem uns que tem um Isso aqui O eixo mais longo Um pouco Tá, galera? Só uma dica Igual eu falei pra vocês Chave trinta e dois Aqui Chave vinte e quatro Tá? De boca Estria Ou caixa É a escolha de vocês Aqui Eu uso de caixa Jogo pesado Tá? De boca pra apertar Até encostar mesmo Depois eu uso de caixa Tá? Só um Uma observação pra vocês É o seguinte Essa daqui Essa nakata Que eu utilizei Ela não tem Ela não tem O furo No eixo Tá vendo essa polca aqui? Daqui é da velha, ó Tirar a velha Pra vocês verem aqui Tá? Essa daqui Não era nakata Eu não sei nem que marca é essa Aqui Não dá pra ver o nome Ela já tem Um furinho Tá? E a polca dela Olha lá como que a polca é Ela de trava, né? Com Aí a gente pega a travinha E bota no local Trave essa travinha aqui, ó A polca no lugar Regulado direito E apertado E coloca isso aqui É uma segurança Mas essa daqui Essa daqui não tem Eu Não furei Mas se você quiser Antes de colocar ela Você pode fazer um furinho Ver, medir Mais ou menos Até a altura Que vai ficar apertado Fazer um furinho Pegar um porçãozinho Marcar Fazer um furinho De um lado ao outro E botar uma trava dessa Né? Aí vem de vocês Eu não coloquei Tá, galera? Porque eu senti que ficou firme Mas de vez em quando É bom dar uma olhada Pra ver Se tá tudo ok mesmo Tá? Espero ter ajudado aí Com alguma dica Tá? Se vocês gostando do vídeo Podendo dar aquela moral Dá o likezão aí Que é de grande importância Vai ser de grande ajuda Em nosso canal Valeu, galera? Daí foi mostrando Como que se trocar Essa ponteira Da direção Do caminhão Volkswagen Valeu, galera? Um forte abraço Do seu amigo Carlos Maggioli Tamo junto, hein?